A camisa que Diego Maradona usou nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986 entre Argentina e Inglaterra tem um novo dono. A peça foi adquirida pelo lance-record de 7.142.500 libras, mais de 44 milhões de reais. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pela Sotheby's, casa de leilão responsável pela venda. Até o momento não se sabe o nome do comprador, mas tudo indica que pode ter sido alguém do Oriente Médio. Até então, o preço recorde para um artigo esportivo em um leilão tinha sido pago pelo Manifesto Olímpico Original de 1892, vendido por 8 milhões de dólares em 2019. A camisa de Maradona permaneceu durante 35 anos com o ex-meio-campista inglês Steve Hodge, que trocou de camisa com o craque ao fim da partida, como lembrou o próprio argentino na autobiografia Tocado por Dios. Mas parte da família de Dieguito afirma que o uniforme não é o que foi usado pelo camisa 10 quando marcou os dois gols da seleção argentina na partida. Apesar das repetidas garantias da Sotheby's. Os parentes afirmam que se trata do uniforme do primeiro tempo de jogo. Na etapa final, Maradona marcou o famoso gol Mano de Dios. E o golaço eleito mais bonito da história das Copas, quando saiu do campo de defesa, passou por quatro adversários e pelo goleiro inglês, antes de terminar com a bola no fundo das redes. Obrigado. 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 Obrigado.